Que é uma questão afrocentrada, até por conta da minha questão identitária, que ela foi desvelada aqui em Rio Claro. É uma curiosidade, na minha certidão de nascimento eu sou dado como pardo, né? Eu me autodeclaro preto, negro, né? E daí eu resolvi levar essas questões por conta de conhecer as teorias do Abdias Nascimento e do Teatro Experimental do Negro, de trazer isso para as propostas minhas artísticas. Então hoje eu tenho um grupo de pesquisa, né? Que é o Teatro do Homem Sankofa. Sou eu, mais um ator, né? O Gabriel Vaco. Nós estamos com o espetáculo, inclusive, que foi apresentado aqui na Mostra Teatral, que foi o Sarau Sankofa, Entre Partituras e Cenas, onde nós trazemos vários dilemas sobre a questão do qual que é o papel do negro nas artes cênicas, né? Qual que é o papel das pessoas pretas no palco ou em cena, né? Tem muito para a gente discutir, principalmente em relação à representatividade. E aí E aí